9, 8, a equipe de ignição já começou, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Alô, Porto Alegre! Alô, Ricardinho! Precisava te falar que é melhor a gente terminar Esse nosso amor, esse nosso amor, você não me liga E também não dá muito valor Esse nosso amor, esse nosso amor Quando eu te vi com um outro alguém Você machucou meu coração Já não dá pra suportar essa sua indecisão Hoje vou me libertar dessa paixão Vai, vai! Você não me deu valor Vai, vai! Eu não vou sofrer em suas mãos Vou ficar na solidão Esperando a paixão E que um dia ainda vou esquecer você Vai, vai! Você não me deu valor Vai, vai! Eu não vou sofrer em suas mãos Vou ficar na solidão Esperando até a paixão E que um dia ainda vou esquecer você Agora precisava te falar É melhor a gente terminar Esse nosso amor, esse nosso amor Você não me liga E também não dá muito valor Esse nosso amor, esse nosso amor Quando eu te vi com um outro alguém Você machucou meu coração Já não dá pra suportar Essa sua indecisão Hoje vou me libertar dessa paixão Vai, vai! Você não me deu valor Vai, vai! Eu não vou sofrer em suas mãos Vou ficar na solidão Esperando até a paixão Esperando até a paixão E que um dia ainda vou esquecer você Vai, vai! Você não me deu valor Vai, vai! Eu não vou sofrer em suas mãos Vou ficar na solidão Esperando até a paixão E que um dia ainda vou esquecer Olha o batuque dos meninos Bye bye, você não me deu valor Bye bye, eu não vou sofrer em suas mãos Vou ficar na solidão, esperando outra paixão E um dia ainda vou esquecer você Bye bye, eu não vou sofrer em suas mãos Vou ficar na solidão, esperando outra paixão E um dia ainda vou esquecer você Bye bye, eu não vou sofrer em suas mãos Bye bye, eu não vou sofrer em suas mãos Bye bye, eu não vou sofrer em suas mãos